Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo onde está sendo gravado em stream lá na Twitch, então se você não conhece nosso canal de lives na Twitch Eu faço live todo dia na parte da noite, a partir de umas 7, 7 e pouquinho, eu já estou online com a rapaziada Trocando ideia e fazendo gameplays, e só essa semana agora que não vai dar né, porque a partir de segunda-feira eu vou estar Vulgo, eu acho que esse vídeo vai estar saindo na segunda-feira, então a partir de hoje não tem essa semana Porque eu estou viajando a trabalho, e aí quando eu voltar, assim que eu voltar eu mando uma notícia para vocês no Discord E a gente volta a fazer nossas lives, tá? Aviso dado, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, dá aquela moral para nós Estamos postando conteúdo aqui direto também, conteúdo de WoWzinho, conteúdo de Diablo eu pretendo trazer mais também Porque a gente está jogando no crack, o Diablo Immortal, tá? Tanto que o título da live de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui é Estou farmando gold para torrar, virar cacher, gemar no Diablo, mano Mentira, eu estou sem gold mesmo para poder pagar mensalidade E tá, e velhos, eu sei que a coisa muito difícil que dá toque nas pessoas É você ir pegando essas bolsinhas que você faz aqui com as missões do seu pacto, né? Tá vendo que eu não fiz, eu peguei as últimas agora Deu um total de 32 bolsas, né? A gente vem aqui no pacto, pega essas bolsas e farma Isso aqui foi farmado durante 32 dias, né? Um por dia e basicamente cada personagem, se você fizer isso com... Pensa assim, um personagem vai dar X de gold que a gente vai ver nesse boneco aqui Outros personagens, se você tem 3 personagens na sua conta e todo dia você vai lá e faz a missão com ele Você vai conseguir ter essas bags aqui com mais personagens Então, dependendo de como for o seu ânimo para poder fazer as missões dos chamados Mais vai ser a sua renda durante o mês Tem gente que farma mensalidade com isso aqui tranquilamente, tá? Isso aqui eu fiz, né? Porque é uma excelente maneira de jogar e ficar trocando ideia com o chat Fazendo missões e tudo, é uma parada bem legal E eu queria saber também com o boneco como que seria Os outros, o meu druida, o meu xamã, o meu lockzinho na aliança Eu fiz, mas eu fazia e já abria Porque, cara, quando você termina a missão do pacto Dá uma vontade fodida de você pegar e clicar ali na bolsinha para poder abrir Que nossa senhora, mano Tá, só lembrando, antes da gente abrir os bauzinhos Eu estou com 12k aqui na bag Eu acho que eu vou até enviar esses 12k para algum outro personagem meu, mano Para a gente ficar zeradão aqui Para a gente ver quanto que vai ficar mesmo na real Pera aí Deixa eu vir aqui na bag Vamos enviar aqui Enviar carta É o Tanjiro, é meu druida Geralmente o meu gold fica com ele Se alguém quiser mandar 5k aí, vai mandando Que é tudo nosso Aí eu mando sempre a mensagem assim Aí 12k, 137 68 Acho que vai dar para enviar Enviar Beleza, estamos com uma moedinha de prata aqui E essa única moedinha de prata vai nos dizer quanto que a gente vai ficar Beleza, eu já vou começar abrindo aqui, manos Para a gente ter uma noção, né Lembrando que os bauzinhos, eles tem cores diferentes Então provavelmente esses outros baús aqui Maiores Eles venham com algum item, algum drop Se você tiver upando personagem também Pode ser que venha alguma coisa com item level Para poder melhorar O seu gear, né Então, bora Vamos começar abrindo aqui Ó, já veio um trem aqui E tá vindo, olha aqui, ó Se liga, ó Veio 8 bagulho Eu não sei se é 8 vezes 668 Ou os 8 dá 668 Eu acho que os 8 dão 668, tá ligado? É, eu acho que os 8, é isso mesmo Os 8, esses 8 itens aqui Eles dão um valor total de 868 Tá bom? Então aqui, ó Você já vê que aqui já deu uma graninha Já deu mais de 1k Geralmente dá entre 1k e meio 2k a cada baú desse aqui Tá, manos? Então, ó A gente vai pegando coisinhas Que a gente pode utilizar lá na forja Vai vir bastante item Que vai encher a nossa bag aqui Olha, tem uns, ó 213 Não vale tanto a pena assim Ó, item que eu falei pra vocês Ó, 223 Se você tiver upando o seu boneco É que não vai vir item a mais Do que 255, né Mas se viesse Eu já estaria no lucro Ó, vem bastante conduite Vem essas oferendas aqui Que a gente utiliza pra poder pegar Ali no NPC Comprar as coisas do pacto Ah, ó Veio outra calça aqui E lembrando, manos Que essa calça aqui, por exemplo Já é mais 88 de gold Que a gente vai vender no NPC Então já A gente vai somar esse valor também O bom é que eu zerei aqui Então basicamente Toda a grana que a gente for pegando Já vai ser somada E GG Eu acho que eu não vou ter bag o suficiente Pra poder abrir tudo, mano Cara, vai dar muita grana, velho Eu tô ansioso pra saber Quanto que vai ser esse resultado aqui Ó, tá dando bastante oferenda Olha, só Só vai vendo Depois eu vou passar o mouse em cima dos itens Pra gente dar um Um confere Façam suas apostas aí Vocês Eu tenho gente que já sabe, né O Rotaro chegou falando Que ia dar uns 50k Aqui no chat Eu acredito que vai dar um pouquinho mais Ó Não sei Pode ser que dê um pouquinho mais Pode ser que dê um pouquinho menos E o bom é que esvaziou a bag aqui, né Seria legal tipo Farmar Dois meses Já pensou Conseguir segurar a onda Por dois meses Pra poder Abrir isso aqui Ui Rapaz Abrimos tudo E Agora É que o Fichor é a mãe Não vê, ó 1,900 1K 1K e 200 2,300 Vocês estão vendo aqui Onde eu tô passando o mouse, né Aí vem esse conduíte Que a gente não vai vender A gente vai tentar utilizar ele Vem bastante conduíte 1,500 Tá vendo Todos os bagulhos Dá um e pouco Eu tô com um addon 70k Você acha que dá um 70k, mano? Tão chutando Façam suas apostas Eu tô achando Que Não, na verdade Eu tô achando nada Eu acho que vai dar entre 50 e 70k Assim Com um personagem Imagina se fosse com outros, né Eu tô com um addon aqui Que ele vende O Ah, eu esqueci o nome do addon, velho Que você abre a loja E ele vende automaticamente os itens Que tão com goldzinho Assim, ó É o Ai, não É scrapper É o scrapper Morri Não, não morri não Que eu sou o DK Pelo amor de Deus Isso aqui foi só pra fazer um drama no vídeo É o scrapper, mano Ele já vende as paradas Beleza? Então eu vou sumorar minha montaria aqui Pra eu poder vender Scrap Isso, scrap Não tem weird, não E assim que eu clicar nesse boneco aqui Vai vir A nossa resposta Então Vocês que já postaram aí Deixa nos comentários E vambora Não, eu acho que nem preciso deixar nos comentários não Vambora Vendeu Vai segurando A bronca Não vendeu tudo Era pra ter vendido tudo, mano Eu vou ter que vender manualmente Scrap não funciona Scrap não funciona Era pra fazer a boa, né É bom que a gente já vende É bom que a gente já vende todos os negócios Que dropou junto As calças As paradinhas Eu nem tô olhando Eu quero ter a surpresa Aí o resto tudo é conduite, ó São conduites pra gente poder abrir O coiso Cara, deu Nossa, mano Deu pouco Eu achei que ia dar bem mais Na real Mas, então É o bugas? É o bugas É, aqui é coisas que eu já tinha na minha bag Então deu 59k, mano 59k 32 dias jogados no lixo Que esse cara Mentira 59k, velho 59k Daria pra gente poder farmar É... Pagar nossa mensalidade com um boneco só? Não Porque o valor do token tá 160k Ou seja, você tem que fazer com pelo menos 3 chares Pra você conseguir pagar A sua mensalidade Tá? Você tem que fazer com 3 chares Pra poder pagar a sua mensalidade Só com chamados Né? Aí vai depender da sua disponibilidade Porque, às vezes, quem tem pouco tempo pra jogar Ficar fazendo sua chamada É chato Desculpa Então você tem que fazer algum conteúdo Alguma coisa ali Que te dê uma renda maior Cara, vende rush Fica forte, vende rush O problema de vender rush É que tem as regras Então fiquem ligeiros Antes de sair vendendo rush por aí É... Quer pagar a mensalidade com um charsó? Tá zoando, né, Rully? Não, mano Eu tô abrindo Todos os baús que eu guardei Com um charsó Tá? Eu teria... Eu tinha... É, quem quer... Sempre tem um maluco que chega Querendo ver o bonde andando E não sabe nem o que que tá acontecendo Né, mano? Sempre tem Mas, rapaziada, é isso Tamo junto A gente juntou 59 com um charsó Com um charsó 59k de gold Se você quiser Faz com 3 chars aí Que você já paga a mensa Beleza? Se não Já fica aí o valor estimado Mais ou menos Pra você poder É... Ter uma noção De quanto que você vai farmar Tranquilidade? Tamo junto Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui É nóis Tchau, tchau, tchau Obrigado.